E dá pra gente se distrair bastante entre nós. Ontem a gente assistiu Um Homem Perfeito. Ah, que bom! É, até duas e meia da manhã a gente estava vendo. E elas morrendo de rir, se divertindo. Que bom! A minha filha te adora, já viu muitos espetáculos seus. E eu estou agora a fimzão de ver um monólogo que você fez que ela disse que é a coisa mais linda do mundo, que ela adorou. Ela viu? A sua filha viu o seu monólogo? Viu o seu monólogo. E eu quero ver o seu monólogo. A minha mulher o tempo todo diz o pessoal fica vendo só a beleza, a estampa ou a liberdade dela, isso e aquilo. E não vem a grande atriz que ela é, a grande expressão. Tem muita gente que fica, isso que eu queria dizer, fica chocado com a beleza e não percebe a qualidade da arte. É o problema da beleza. Por que o Brad Pitt até hoje não ganhou um Oscar, meu Deus? O cara é um ator maravilhoso. Tem gente ganhando Oscar por muito menos, mas parece que porque é bonito não pode ser premiado, como o Leonardo DiCaprio já devia ter ganhido três Oscars. Mas porque é bonito, não pode ser premiado. É aí que a inveja entra, vamos premiar um outro, porque é uma glória ser tão feio e fazer um trabalho artístico que impressionou tanto. Aí parece que porque o cara é feio, a arte dele é melhor. É nesse sentido que eu acho que, às vezes, na hora da premiação, a beleza faz com que muita gente não perceba a glória da performance, da manifestação artística. Ou então fica dizendo é tão agradável, é tão lindo, também puderam, é tão bonito, é tão bonita. Tinha mais era que ser. Tinha mais era que ser, não. Eu conheço um monte de gente linda, horrível de arte, de performance, gente horrorosa, trágica. Enfim, eu acho maravilhoso quando uma pessoa muito bonita é capaz de desempenhos artísticos, teatrais ou de qualquer outra natureza extraordinários. A pessoa superou a beleza e apresentou algo que é perene, porque a beleza passa, mas a qualidade artística e do desempenho é eterno e vai ficar com a mulher bela ou com o homem belo até depois que eles se enrigilharem todos, como você vê um Clint Eastwood, depois de mais velho ficou mais maravilhoso. Daí a beleza desce e fica mais a obra, né? Daí a beleza ofusca mais tanto, né? Não. Porque ela tem um poder ofuscante e ilusivo. Para quem não tem percepção, para quem tem percepção, não. Você vê o cara lindo, a mulher linda e diz meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas, além de lindo ou linda, tem essa capacidade artística. Eu vi o DiCaprio a primeira vez contracenando com o Deniro, fazendo o papel de um adolescente rebelde com 15, 16 anos, que a mãe dele casou com o Deniro. O Deniro é um duro, tosco. E eles, naquele embate que é comum entre padrasto e filhos da esposa com quem a pessoa acabou de casar, aquele choque que acabou se transformando num processo redentivo entre ambos. Eu olhei para aquele garoto e falei cara, esse menino é extraordinário. Isso faz, sei lá, 30 anos, 27 anos. Eu ia dizer, deve fazer pelo menos uns 25 anos. É. Eu fiquei chocado com o Deniro, que é um monstro. E o garoto ali, solto, como se ele tivesse 100 anos de experiência de liberdade. Então, eu fico feliz quando eu vejo a beleza involucrar uma qualidade artística maravilhosa, porque eu sei que nós vamos ter uma manifestação perene de uma pessoa até o fim da vida. Como é o caso aqui da Jane Fonda, que está idosíssima, com 80 e tantos anos, cada vez melhor. É verdade. A minha mulher fica assistindo uma série com ela de madrugada, morrendo de rir, se divertindo ao extremo. Então, quando eu vejo a tua qualidade, eu sei que a gente está falando de uma coisa que vai embora, que vai durar para sempre, se Deus quiser. E a única coisa que precisa é que você se preserve. Você tem que se preservar para a grandeza dessa qualidade, dessa comunicação, dessa beleza que fala e daquilo que essa beleza involucra, que é o seu talento. lindo e maravilhoso. Você sabe que o meu filho caçula aqui de casa, o Daniel, o Dani, caçula dos homens, tem uma filha mais nova do que ele um ano, a Juliana. mas dos meninos ele é o caçula, o mais velho tem 44 e ele tem 37. E você era a musa dele, não é? E aí, um dia ele te viu correndo no Leblon, ele ficou louco, saiu correndo atrás de você, aí te abordou. Ele te contou isso, te abordou e tudo mais. depois ele chegou em casa, sim, parecia que tinha visto, tido contato com uma epifania. O que foi, Dani? Eu encontrei a Luana Piovani, ele estava pálido. Acho que ele tinha uns 16 anos, 15 anos, alguma coisa assim. Agora, a tua beleza artística não tem prazo de validade, ela vai durar para sempre. E quanto mais o tempo passar, melhor você vai ficar. Ah, isso eu tenho toda certeza. Isso a gente vai entendendo com o tempo também, né? Como tudo na vida, tem o ônus e o bônus e o tempo também. Traz o seu ônus e o seu bônus.